Assunto quente, quente, quente em concurso público, então vamos aprender. Nós temos aqui uma oração que está na voz ativa, Maria perdeu as chaves. Para passar para a voz passiva, eu preciso ter um objeto direto, então vamos ver. Maria, sujeito, perdeu o verbo transitivo direto, a chaves, objeto direto. Para fazer a voz passiva analítica, eu vou pegar o objeto direto e colocar aqui na posição de sujeito. As chaves foram perdidas, tem aqui uma locução verbal, por Maria, agente da passiva. Essa é a voz passiva analítica. E a voz passiva sintética, eu pego o verbo perder, perderam-se, coloco esse Czinho que é o pronome apassivador, e o sujeito paciente, as chaves, perderam-se as chaves. Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, entendeu tudinho?